Meus queridos e amados irmãos, a paz do Senhor, eu quero deixar um texto para a nossa meditação nesta noite, que está na carta de Paulo aos filipenses, do capítulo de número 4, verso de número 4, quando a palavra do Senhor nos diz assim, regozijai-vos sempre no Senhor. Outra vez digo, regozijai-vos, aqui o apóstolo Paulo ao escrever a igreja que ele havia fundado juntamente com seus companheiros por ocasião da sua segunda viagem missionária, ele estava preso, estava encarcerado e ele escreve a igreja em Filipos, agradecendo pela oferta, enviada, pela ajuda enviada e recomendando àquela igreja que se alegrasse no Senhor. Queridos e amados irmãos, o desejo de Deus é que nós realmente, verdadeiramente, nos alegremos nele. alegrar-se no Senhor é olhar e ver com os olhos da fé que o Deus a quem nós servimos está no controle de tudo, da minha vida e da sua vida, da sua casa e da sua família. independente das circunstâncias adversas à nossa volta, esta é a palavra de Deus para nós nesses dias de pandemia do Covid-19. Rebozijai-vos do Senhor, a alegria do Senhor é a nossa força, você terá força para resistir, meu irmão e irmã, você terá forças para vencer, se alegre do Senhor porque Ele tem cuidado de mim e você e vai continuar cuidando, porque até aqui Ele tem nos ajudado, nos tem guardado e sustentado. Parece aqui algo até estranho ouvirmos de alguém que estava encarcerado, de alguém que estava preso. regozijai-vos, outra vez digo, regozijai-vos, alegrai-vos, e esta é a palavra que eu tenho, não simplesmente de minha parte, mas da parte de Deus para a sua vida, para a sua casa, para o seu lar nesta noite. Regozijai-vos do Senhor, não esqueça que o Senhor está no controle de tudo, Ele não perdeu o controle, ou como diria outro, Ele não perdeu as estribeiras, Ele está sustentando a minha vida, a sua vida e a sua família. Coragem, não deixe o desânimo tomar conta de você, porque a vitória de Deus vem aí para a minha vida, para a sua casa, para a sua família. Amém? Deus te abençoe, em nome do Senhor Jesus. Ele está sustentando a minha vida, a sua vida e a sua família. Coragem, não deixe o desânimo tomar conta de você, porque a vitória de Deus vem aí para a minha vida, para a sua casa, para a sua família. Amém? Deus te abençoe, em nome do Senhor Jesus.